Fala galera, beleza? Mais um vídeo de um vídeo pra vocês e hoje aqui galera, eu acordei hoje com a vontade de atacar com esses mecs aqui galera, essas engenhocas Será que vai dar boa a gente ir atacar aqui o jogo da imitação? Não sei, mas eu acho que vai dar alguma coisa aqui galera Então vamos lá, vamos começar aqui, já peguei ali, aqui tá terminando, aqui falta 2 horas, opa, bem na hora aí galera, que nós entramos no jogo aqui E nós vamos poder fazer muita coisa, ih caramba, coloquei pó na estátua errada, vou colocar pó de dano dobrado aqui, aqui e aqui Fechou galera, vamos lá, vamos começar aqui com o jogo da imitação, atacar, vamos ver se as engenhocas aqui, elas são legais de atacar Cara, você acredita que eu nunca ataquei com elas? Tu acredita? É a primeira vez que eu tô vendo elas aqui ó, entrando pra atacar galera Verdade mesmo, olha só que legal cara, eu coloquei ali a Brick, mas eu acho que eu vou trocar ali pelo Bullet ou talvez pela nossa amiguinha lá, EverSpark Então não sei ainda, vamos ver, vamos dar uma acelerada aqui, acabou, acabou a primeira fase já era galera Então vamos colocar aqui a Ever, que daí ela tem as criaturas e daí atrapalha um pouco também Mas a minha pergunta é, será que nós vamos fechar galera, as fases aqui somente com as engenhocas? É uma pergunta que não quer calar e nós vamos ver agora galera, olha aí ó, elas entrando ali em campo novamente Tá aqui as criaturas, agora nós podemos brincar com as criaturas Segunda fase, a gente sabe que é bem tranquilo O dano que é causado nas engenhocas é mínimo, é como se elas fossem ali os incendiários Mas ainda eu confio mais nos incendiários do que nelas Ainda não sei, eu não sei, nunca ataquei galera, então eu não sei como que elas se comportam, sabe? É, assim, em relação a vida O tanto de porrada que elas aguentam Eu nunca vi nada galera, nada, nada, nada Tu acredita, tu acredita Vamos dar uma olhadinha aqui ó Vamos dar uma olhadinha É, e elas tão sendo, tendo upgrade também galera Elas não tão no nível É, tá no nível 4 ainda Mas elas tem uma vida de 20 Meu Deus Mano do céu, não vai dar certo esse negócio cara Não vai dar certo Mas vamos lá, vamos lá É, tudo em prol da ciência Tudo, eita diacho, meu microfone aqui Tudo em prol da ciência galera Vamos puxar pra cá Ó, anda até de lado Olha só que legal mano Elas viram ali o corpite ó Passaram por cima das minas 20 mil de De vida cara Eu Eu tô pagando mesmo cara Vai Epa Eu fui dar um avançar aqui galera Eu queria ir lá pra cima Galera, vou deixar elas apanharem tá Vou deixar elas apanharem No último caso eu É, aqui é o que eu tô vendo Que elas se espalham pra caramba galera Então assim, eu vou ter que ter um certo cuidado É, nas próximas fases É, é uma 4 ainda É, dá 5 em diante Por quê? Ah Elas se espalham demais Aí com isso Isso pode dar um problema De ficarem sozinhas E ser exterminada Por um canhão boom Então isso a gente Não pode deixar acontecer Então temos aqui Vamos soltar elas Solta a Ever também Caramba Ó, temos um canhão boom ali Vou deixar ele Eu poderia tirar Mas eu quero ver elas apanhando Claro que também Daí tem as criaturas Da Ever Que estão no auxílio Olha lá Arrancaram Olha lá Tá demorando um pouco mais Vamos puxar todas elas Pra cá agora galera Nossa cara Agora eu tô vendo A lentidão delas Meu O caneco Elas são lentas Pra caramba Mano Mas enfim Tá dando boa Galera Tá dando boa Chegaram ali Na parte de cima Eu tô me perguntando Esse azulzinho Cara Se elas estão dando Um choque Na arma Ou só tá Brilhando de bonitinho Que é um Um laser Que elas atacam Tá É Ainda Ainda não Não Pra você ver como que eu não ataco Mesmo Cara Como eu não ataco Mesmo Com elas Vamos ver aqui Uma coisa Vamos ver aqui Uma coisa É isso mesmo É isso mesmo Aqui ó Um choque é uma arma Eu gosto de fazer varredura, cara. Com essas armas aqui vai dar pra fazer isso. Vamos pegar aqui, ó. Puxa pra lá, meu filho, todo mundo. Olha só, aqui agora, galera, agora eu vou tirar. Eu vou tirar aqui. Ah, mas tá de boa, tá de boa, tá de boa, gente. Vou tirar esse aqui também. O louco, meu. Bati nele ali como se não tivesse feito nada. Devia ter ido pro canhão boom ali. Bom, enfim. Olha lá, galera. Agora eu vou soltar as criaturas. Muito bem, gente. Olha lá. Que show de bola, mano. É até bonito de ver eles atacando aqui a fase 5, ó. Eu achei que ia ser mais ruim, mas não é não. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Vamos ver a metranca. Vamos ver a metranca na hora que atacar a metranca. Não, ela ataca normal. Eu achei que tava dando choque nela, mas não tá dando, não. Olha lá. Ela continua disparando, brilhando, disparando, brilhando, disparando. Nossa vida foi um sucesso. Olha aí, ó. 168 de energia sobrou porque nós não gastamos em nada. Fase 5 um sucesso, galera. Agora vamos lá pra fase 6. Testando elas no nível 4, cara. Não tá nem no máximo. Porque nós estamos fazendo um upgrade delas ainda. Olha aqui, galera. Esse aqui é um problema. Esse cara aqui. Esse cara tem que sair. Aí. Eu tive que jogar um choque ali, cara. Tive que jogar um choque porque... Cara, ele ia atacar eu. Ele ia atacar eu. Olha lá, ó. Tirei aqui a... Também aqui a lá, né. Muito bem. As criaturas ali, ó. Fazendo show. Show. Já tô lá em cima, galera. Já tô lá em cima. Já tô atacando lá, ó. Já tô arrancando. Calma, calma, calma. Não criamos cânico. Ah, mas agora eu tô vendo as enchiocas apanhando. Olha lá, ó. Duas com a vida miando. Meu pai. Bom, agora, galera, que eu não tenho mais energia pra mais nada. Eu vou ter que jogar as criaturas aqui mesmo. Pra as enchiocas ficarem somente aqui, ó. Vai lá, meu fim. Força e coragem. Derruba a fase 6. Derrubando a fase 6, galera. Isso. Finalizamos a fase 6 sem nenhuma perca. Agora nós vamos pra fase 7. Cara, eu tô me espantando, galera. Vou fazer um teste em ilha depois pra gente ver se vai ser a mesma coisa assim bonitinho desse jeito assim, cara. Agora vamos pegar aqui a fase 7. E vamos ver como que a gente vai se sair, ó. Temos um canhão da perdição ali. Então já vamos tirar o canhão da perdição. É, aqui o negócio não vai ser brinquedo não, galera. Eu acho que vai levar uns dois ataques aqui. Ô papai. Vai. Nossa senhora. Tinha que gastar mais uma energia. Ô, de novo. Ele colocou todos os canhão pra esse lado aqui, galera. Vamos fazer uma limpa aqui desse lado, então. Ó, temos esse choque aqui, galera. Aqui eu vou tirar esse choque. Vai levar mais uma bombinha. Olha lá. Ah, agora eles vão apanhar bonito, galera. Ah, meu pai amado. Vai, 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 vai. Nossa senhora do céu. Morre lá, meu filho. Isso. Bora aqui. Vamos aqui agora. Paralizar todo mundo. O importante é que deu boa, galera. Deu boa aqui, ó. Dá uma limpa. Cara. Tá show de bola aqui, galera. Tá show de bola. É isso aí, ó. Vamos até o último. Vamos até o último. Vamos até o último. O próximo ataque a gente aí finaliza, galera. É, aqui não ia aguentar mesmo. E só sobrou a Ever. Vamos terminar com ela aqui, cara. Pronto, 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 galera. Vamos lá, então, pro próximo ataque. Próximo ataque a gente vai finalizar com chave de ouro. Vamos recuperar elas aqui. Mas na hora que elas estiverem no nível máximo, galera. Que daí eu vou atacar com elas, cara. Por enquanto, ainda não. Em ilha, né? Eu falo. Em ilha. Ó, aqui. Vamos tirar esses caras aqui. Muito bem, muito bem. Nossa, mãe do céu. Encontrou uma mina de choque lá. Vem pra cá, minha gente. Vem pra cá. A Ever, eu não sei o que ela tá fazendo, cara. Ela tá no meio deles ali que eu não tô enxergando. Ou ela tá morta? Ela tá morta, cara. Ô, meu pai amado. Tadinho da Ever. Morreu. E não sei nem o que foi. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Não é legal jogar um choque ali. Cara, onde você tá, minha filha? Onde? Onde você tá? Bom, vamos lá, todo mundo. Todo mundo aqui, agora. Olha lá, galera. Ó. Finalizamos com as bombinhas. E eu não sei onde a Ever está. Eita de acho, galera. Perdi a Ever aqui, galera. Eu não acredito numa coisa dessa. Tá aí os mechs contra o jogo da imitação, galera. Finalizamos aqui em dois ataques a sétima. E quando ela estiver no nível full, eu vou atacar uma ilha pra mostrar pra vocês. Ainda elas não estão no nível full, então é um problema. Daí elas têm uma vida ali que não é condizente igual o incendiário. O incendiário, ele causa um dano maior, acredito. Mas enfim, nós juntamos aqui o recurso, mas ainda esse recurso aqui não dá pra gente fazer o que precisa fazer. E a gente vai continuar atacando. Ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... BOOM! Um abraço a sétima.